Música Nós começamos o trabalho do conceito da metafilaxia no Brasil em 2014, em setembro de 2014, através do lançamento do Zuprevo, que é um antibiótico de longa ação, 28 dias de proteção contra doença respiratória bovina, que propiciou que a gente começasse a implementação da técnica. O que é a técnica da metafilaxia? É uma técnica de prevenção, você faz uma análise de risco nos rebanhos de confinamento, nos animais que vão entrar no confinamento, e você classifica em médio, alto ou baixo risco. Para animais de alto risco, você faz essa prevenção com o uso desse antibiótico, que é o Zuprevo, que é a base de tiro de pirosina. E com isso você previne contra doença respiratória bovina. Você diminui a incidência de doença respiratória bovina numa população que teria a probabilidade de ter mais casuística, de ter mais casos do que o comum. O problema respiratório, a doença respiratória bovina, é o problema mais comum, a enfermidade mais comum, vamos dizer assim, que é o problema sanitário mais comum nos confinamentos do Brasil e também dos Estados Unidos. A gente já está falando da realidade brasileira. Tem um trabalho que fala que para 70% dos confinamentos brasileiros, a doença respiratória bovina é o principal problema sanitário. Goiás e o Interconf são um dos principais centros confinadores do Brasil. Então aqui é um local onde a gente tem a possibilidade de falar com pecuaristas, grandes confinadores, grandes grupos confinadores, e mostrar os produtos, mostrar as soluções que a MSD Saúde Animal tem para levar para esses produtores, para esses pecuaristas, para esses confinadores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.